A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, Lord. Pode ir, não pode? Pode ir lá? Pode! 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 Ai, Tietchan! É muito lindo! Não é fácil, é muito lindo! É fotografia! Você também vai fotografar? Eu também vou fotografar! 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 Eu tenho dois horários! Eu acho que o tempo já é vivo! Vamos lá! A proa balança! A proa balança muito! Melhor! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paraná. Muy bien, Paraná. Acá, ¿de dónde son? Ahí, ¿de dónde es García? San Bernardo. San Bernardo, bienvenido a San Bernardo. ¿Dónde está? Acá, ¿de dónde son? San Bernardo también. Muy bien, muy bien. San Bernardo, me voy para el otro lado. Acá son todos de San Bernardo, de San Pablo. ¿Hincha de San Pablo? Sí. ¿San Pablo todos? ¿De dónde es San Pablo? ¿De dónde es San Pablo? ¿De dónde es San Pablo? De Corintia. ¿De dónde es José? ¿Dónde son? De Santos. De Santos. De Santos. Bienvenido. Bienvenido. A ver acá. ¿De dónde son? Pablo. Pablo. San Pablo, bienvenido. Señora. No perdónimo. ¡No perdónimo. Carlos mancador. Nee, soyable. Será como el Titanic. Ai João Morel, ta ai em cima Estamos querendo o Titanic Isso é bom demais hein Vamos Zé, valeu Zé Nossa Zé, pera ai deixa eu filmar Vamos registrar tudo ai Registra o Zé filmando nós Zé que bacana o passeio Muito bacana cara, isso aqui é? Não, primeira vez Que legal hein Zé Já fiz alguma travessia já Mas olha que legal hein Zé Muito bom Pera ai, deixa o tamanho daquilo ali Pera ai, fica ai do lado do Zé, ele filmando Isso ai ó Eu mostrando pra ele, faz de conta que ele o conhece Lá é Santos e o Zé Faz de conta ta ai ó Nossa Zé, você viu aquilo lá? Olha o tamanho daquilo Coisa de louco né Incrível hein Que que o homem faz né Zé? Olha aqui